Olá pessoal, tava andando um pouco sumida aqui galera, uma correria aqui imensa certo? Mas vou dar sequência aqui no canal aqui com mais um projeto aqui ó, com essas porcas prolongadas aqui de meia polegada e tenho essa aqui de 3 oitavos certo? Então vou tá fazendo um projetinho aqui e passando pra vocês aí mais ou menos um passo a passo aí pra que vocês possam tá acompanhando aí, querendo fazer o de vocês aí fazer, certo? É um projetinho aqui caseiro, uma ferramenta caseira aqui que toda oficina tem que ter, toda oficina precisa e eu tô fazendo aqui do meu jeito, certo? Então quero mandar um alusão aqui, antes quero mandar um alusão aqui pra o meu amigo Maurício Rangel lá do Rio de Janeiro, em Goitacazes né? Eu acho que deve ser estado do Rio, interior lá, já tinha ouvido falar nesse lugar, mas não conheço, certo? Então fica divisa entre o Rio e Vitória do Espírito Santo, certo? Maurício meu irmão, um forte abraço pra você aí e obrigado aí pela força e o apoio aí no canal, beleza meu amigo? Então vamos lá galera, vamos dar sequência agora no trabalho agora, vou tá furando aqui todas elas aqui, todas elas aqui, são três, vou tá fazendo um furo aqui, mesmo no meio dela pra tá fazendo a ferramenta, certo? Aqui coloquei no alicate de pressão E aí 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 É isso aí galera A peça já está aqui na, a porca já está aqui na amostra, certo? E o que é que, afinal, o que é que eu vou fazer aqui né? Essa porca prolongada aqui, igual a esta, né? Fiz o furo Eu vou tá colocando Isso aqui vai ser uma ferramenta, um vira macho, certo? Esse daqui no caso tá Pra uma, uma, um vira macho de três oitavos, certo? Tá pra um vira macho de três oitavos Porque Eu fiz Outro dia, eu fiz aqui Um outro aqui, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês Tá aqui ó Eu fiz esse daqui com um Mandril velho de furadeira Só que Na hora que você Você vai fazer um Uma rosca aí Uma chapa fina Uma chapa de De um Até dois milímetros Ela faz Agora passou disso Ela não faz mais não Ela não aguenta não Quando você gira Ela Não aguenta aqui dentro não Ela vai girando aqui Até Que essa daqui quebrou Forcei tanto que quebrou Certo? Você faz um aperto aqui Ela aperta Mas só quando você pega Que pega o peso mesmo Ela não aguenta não Mas pra um serviço menor Pequeno Ele dá, certo? Então eu resolvi fazer Nesse estilo aqui Que ele aguenta mais O tranco, né? Aí Aqui Por que a porca? Porque a porca já tem a rosca, né? Aí aqui você vem Com essa vara roscada Aqui eu Cortei dois pedaços De vara roscada E já coloquei aqui Aqui eu já fiz um Um desbaste aqui, ó Um desbaste aqui Pra pegar uma chave aqui Pra você apertar Quando colocar o vira marcha aqui Você vai apertar ele Pra ele ficar bem justo Pra não ter Ele não ter como girar, né? Aí Aqui nesse furo que eu fiz Eu já tinha esse vira marcha Quebrado aqui, ó Aí eu coloquei ele aqui Deu umas pancadas nele aqui Ele entrou Já fazendo o furo quadrado, certo? Quando eu venho com o vira marcha aqui Já coloco aqui Faço o aperto, né? Aí Faço o aperto Ele já fica O furo quadrado Aí fio outros aqui, ó Olha só Tem esse daqui De meia polegada, certo? Esse vira marcha de meia polegada Aqui coloquei essa vara roscada Aqui já tinha essa porca soldada aqui Aí eu já deixei Que é pra você pegar uma chave aqui E colocar Esse outro aqui É Pedaço de ferro De meia polegada Também abri rosca aqui na ponta dele, né? E já coloquei aqui, certo? No caso eu fiz três Aí tem esse outro aqui De Pra pegar o vira marcha cinco Deixa eu ver se dá pra focar aqui Lá tá um pouco ruim de focar Aí Cinco dezesseis, certo? Um de cinco dezesseis Outro três oitavo E esse daqui de meia polegada Meia polegada, certo? Aí nessa porca que tá aqui Eu vou fazer um furo aqui Pra vocês verem Colocar um olhinho aqui Pra ficar mais lubrificado, né? Usa aqui qualquer olho mesmo Então Às vezes eu uso até Banha de porco Derreta a banha de porco E Fica bom Olha aí, ó Isso aqui é o primeiro macho Desse Aqui são três Eu tenho alguns macho aqui Que São em dois Mas tem uns aqui Que Que são em três Entendei? Isso aqui Olha só Primeiro Chegou Lembrando que Outra coisa galera Essa porca aqui Vocês viram que eu tava furando ela Deu um tranco ali na hora do De terminar o furo Já finalizando o furo Mas o adequado mesmo Pra gente colocar na amostra ali Na furadeira de bancada É uma amostra apropriada Pra furadeira, né? Com o O alicate de pressão A gente pega Mas às vezes corre certo risco, né? Eu Eu não quis cortar não O vídeo lá Naquela Naquela parte que fez aqui Pra mostrar pra vocês aí Que também É perigoso, né? E também A gente também Não deve esconder as coisas não Tem que mostrar a realidade, né? Isso Sei que muita gente pode aí Me criticar Que vai criticar Porque Eu fiz aquilo Mas eu tô mostrando aí Certo? Tô mostrando aí Que Que pode se machucar Com aquilo, né? Às vezes não acontece Às vezes Você faz um vídeo Acontece uma coisa daquela Você vai Faz novamente Não mostra Mas eu tô mostrando aí Desculpe aí Mas eu tô mostrando a realidade Certo? Certo? Então é isso aí, pessoal Esse outro aqui De 516 Eu fiz com Coloquei os parafusos aqui, ó Aí essas 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 Cabeças do parafuso aqui Eu vou tá cortando Essa Essa aba dele Vou deixar só essa parte Que tem O O desbaste Certo? O rebaixo aqui Que Já pega uma chave aqui De 10 milímetros Pra fazer o aperto Aqui na hora, né? Então é isso aí, pessoal É Eu quis compartilhar Com vocês aí É Eu sei que Que não é Uma grande coisa aí Mas às vezes Alguém precisa De um vira-macho Desse aí Não pode comprar Né? Que é um pouco caro E Fazendo assim Dá pra você fazer o trabalho Já fiz Já fiz o teste aqui Em chave de 15 milímetros Né? Ficou bom Né? Então Eu recomendo Quem quiser fazer aí, ó Dá pra fazer tranquilo Beleza, galera? Valeu, galera Forte abraço Peço a vocês aí Que Deixa aquele joinha Quem não for inscrito No canal aí Se puder se inscrever Se inscreva aí Né? Pra Pra tá dando uma força aí O canal aí Um apoio aí Eu agradeço aí De coração Beleza? E Tá aqui minha mocinha aqui Que Fiz aí Há pouco tempo aí, ó Mostra aqui Muito boa, viu? Mocinha caseira aí, ó Mais giratória Né? Valeu Eu agradeço aí A todos E até o próximo vídeo Beleza? Valeu, galera